A mentira chamada Sexta-feira Santa Em que dia morreu e ressuscitou Yeshua, o Messias? Para a maioria dos cristãos, a resposta a essa pergunta é Morreu na sexta e ressuscitou no domingo de Páscoa Porém, não é tão simples assim Examinando as escrituras, encontraremos a verdade sobre o dia da morte de Yeshua no madeiro O presente estudo tem como objetivo examinar uma série de textos bíblicos Que nos fará entender melhor os fatos que envolveram a pessoa do Messias Com relação a sua morte e a sua ressurreição O Pesach, Páscoa Bíblica e sua relação com a morte do Messias Há uma estreita relação entre o Pesach, a Páscoa Bíblica e a morte de Yeshua E não se pode analisar os fatos que culminaram com a sua morte Sem se levar em conta a relação existente entre ela e o Pesach Que lhe serviu de sombra conforme está em Colossenses 2, versículo 17 A instituição do Pesach, Êxodo 12, 1 a 14, Deuteronômio 16, 6 e 16, números 28, 17 e 18 Pesach era celebrado no dia 14 de Abib Que mais tarde tornou-se conhecido como o mês de Nissan Este era o primeiro mês do calendário hebraico Que corresponde a março, abril do calendário atual A data de Pesach era fixa, diferindo da Páscoa cristã Pois esta correspondia à lua cheia do equinócio de inverno Pesach comemorava a libertação do cativeiro egípcio O cordeiro escolhido para este jantar familiar Deveria ser separado no dia 10 e imolado no dia 14, no crepúsculo da tarde O décimo quinto dia, o primeiro dos festejos pascais Era separado para o repouso, em hebraico Shabat Nele não se fazia nenhuma obra No décimo sexto ao vigésimo primeiro dia Eram os dias dos pães Asmo, sem fermento E no vigésimo segundo dia Observava-se um novo repouso, um outro Shabat Levíticos 23, versículo 8 Os elementos de Pesach, Êxodo 12, versículo 5 O cordeiro, a ser morto na ocasião de Pesach Deveria ter um ano de idade e ser perfeito Essa exigência divina no tocante ao cordeiro Justificava-se por ser ele um representante do Messias O filho de Arwa João 1, versículo 29 Ainda havia naquela composição pão Asmo e ervas amargas O pão de Pesach, pão Asmo, precisava ser Asmo ou Asmo Isso é, sem fermento E não podia haver nenhum traço de impureza Significada pelo fermento Êxodo 12, versículo 18 a 20 Pois prefigurava o Messias, também sem pecado E as ervas amargosas, o sofrimento de Israel E o ministério de Yeshua com suas aflições João 19, versículo 17 A morte de Yeshua e sua relação com Pesach 1 Coríntios 5, versículo 7 Yeshua, como o cordeiro de Arwa, é o nosso Pesach E comemora a libertação da escravidão do pecado Relacionada ao ministério público de Yeshua O Pesach é algo determinante que faz coincidir também No mesmo dia e hora a morte de Yeshua O cordeiro de Pesach era emolado à tarde do 14º dia de Nisan E comido depois do pôr do sol Da mesma forma que o cordeiro pascal Lembra a salvação da escravidão do Egito O Messias, o cordeiro pascal Lembra a salvação do pecado A determinação da data da morte de Yeshua Vamos agora descobrir o ano da crucificação de Yeshua Tendo já descoberto que o dia da sua morte Se deu no dia 14 de Abib Quando se comemorava o Pesach A profecia de Daniel No capítulo 9, versículos 24 a 27 O anjo explicou a Daniel Que passaria 69 semanas proféticas Desde a saída da ordem de restaurar e edificar Jerusalém Até o Messias, o príncipe Na profecia de Daniel A palavra semana Segundo se entende no contexto Significam sete anos Tomando isso por base Faremos o cálculo para saber o tempo Em que apareceria o Messias Segundo as escrituras Desde que se deu a ordem Para a restauração de Jerusalém Nos dias do rei Artaxerxes Que foi no ano 557 a.C. Nemias 2, versículo 1 Até o dia quando chegasse o Messias Passariam 483 anos Ou seja, a conta é 69 Vezes 7 Que é igual a 483 Menos 457 Temos 26 Este tempo cumpriu-se literalmente no batismo Na imersão de Yeshua Quando Yohanan o batizou no Rio de Jordão Iniciando assim O seu ministério No outono do ano 27 Depois de Cristo Segundo a profecia O príncipe seria tirado Morto No meio da 70ª semana profética Ou seja Três anos e meio Depois do conserto O que se deu no ano 31 Depois de Cristo O ano de sua morte Lucas 3, versículos 1 a 3 Lucas declara Que Yohanan, o imersor Começou a batizar no 15º ano Do reinado de Tibério César O imperador romano Isso ocorreu 15 anos Após o ano 12 d.C. Quando começou a reinar com Augusto Portanto Temos aqui o ano de batismo de Yeshua Que se deu no ano 27 d.C. O ministério de Yeshua Foi de 3 anos e meio O que somado aos 27 Somos transportados ao ano 31 d.C. Sendo assim Temos o ano 31 Como sendo o ano da morte Do Messias O sinal de sua morte Mateus 12, versículo 40 Há três palavras gregas Para designar milagres Teras Que significa coisa maravilhosa Dunamis Que significa poder maravilhoso E semeiam Uma prova Ou sinal sobrenatural Os judeus pediram um sinal para Yeshua Para confirmar a obra de Yeshua Haveria o maior prodígio de todos O tempo de permanência na sepultura Foi dado por Yeshua Como sinal de sua messianidade Esse tempo seria Segundo Yeshua De três dias e três noites A analogia a Yonah Jonas Serviu ao propósito de Yeshua Para apontar sua ressurreição O ministério da última semana Um cuidadoso exame Dos textos bíblicos Vai mostrar com suficiente clareza Onde Yeshua esteve Em cada um dos dias Da última semana De seu ministério terreno Entretanto É oportuno esclarecer Que os acontecimentos Narrados nos evangelhos Não obedecem A nenhuma ordem cronológica A respeito disso Porém É possível ordenar-se Boa parte dos acontecimentos Inclusive porque a maioria Ocorreu durante a última semana Sexta-feira Anterior à morte João 12, versículo 1 Lucas 13, versículo 22 Yeshua saiu de Efraim E se dirigiu para Betânia Isso ocorreu seis dias antes Da comemoração de Pesca Dos judeus Isso significa Que a referida saída Ocorreu no dia 9 O percurso entre Efraim E Betânia Não poderia ser feito Se não em dia comum De trabalho Em razão da distância Cerca de 20 km Sábado Anterior à morte Lucas 13, 10 31 a 33 14, versículo 1 18, versículo 31 a 34 19, versículo 1 a 5 Yeshua ensina numa sinagoga Neste mesmo dia Vamos encontrar participando De um banquete De acordo com o costume judaico O Messias O Messias não teria Prosseguido com sua viagem No Shabat No final daquele Shabat Yeshua foi informado De que Herodes Procurava ocasião Para matá-lo Isso fez com que Se retirasse dali Com seus discípulos Para Jericó Marcos 10, versículo 46 51 e 52 Porém, antes de sair Mandou dizer a Herodes Que tinha uma agenda A ser cumprida Abrangendo três dias De intensa atividade E que só depois disso Seria consumado Naquela noite Yeshua pousou Na casa de Izaquiel Em Jericó Primeiro dia da semana Anterior à morte Mateus 20, versículos 29 21, versículos de 1 a 11 Pela manhã Do primeiro dia da semana Yeshua juntou-se A uma caravana De peregrinos Vindo da região Da pereia Da além do Jordão E com eles Entrou em Jerusalém Montando em um jumentinho Neste mesmo dia Expulsou os cambistas Do templo Lucas 19, versículo 45 e 46 À noite Retirou-se para Betânia Onde pousou Marcos 11, versículo 11 Chegava ao fim O primeiro dia De sua agenda De trabalhos Mencionadas em Lucas 13, versículo 31 a 33 Segunda-feira Anterior à morte Mateus 26, versículo 1 14, versículos 16 a 22 Yeshua voltou a Jerusalém Na manhã de segunda-feira Dia 12 de Abib Indo ao templo Onde ficou ensinando Os ensinos que estão Em Mateus 21, 23 A 25 Até o versículo 46 Mateus registra que Daqui a dois dias é peça E ele ainda acrescenta Que é nesse dia Que o filho do homem Será entregue Para ser pendurado No madeiro Isso iria ocorrer No dia 14 de Abib Numa quarta-feira O último dos seis dias De Yohanan Em João 12, versículo 1 E também o último Dos três dias Mencionados em Lucas Ainda nesse mesmo dia Yerudah Judas Procurou o príncipe Dos sacerdotes Para combinar O preço Da traição Terça-feira Anterior à morte Lucas 22, versículo 17 a 19 Ao pôr do sol Daquele dia Yeshua mandou preparar O local dos preparativos De peça Que seria comida Ao entardecer No dia 14 Yeshua, porém Antecipou para a noite Do dia 13 Terça-feira Comendo assim o peça Com seus discípulos Uma noite antes do normal Depois levantou-se da mesa E lavou-lhe os pés João 13, versículos 1 a 17 Instituiu o ceder A ceia Mateus 26, 26 a 29 Logo após Anunciou a traição Dando bocado de pão A Yerudah Judas Que saiu Para chamar os soldados E já era noite João 13, 30 Yeshua deu as últimas instruções Aos seus discípulos João 13, 31 a 17 Versículo 26 Depois saiu com eles Para além do ribeiro de Cedron Onde havia um orto E Yerudah Judas Que o traia Também conhecia aquele lugar João 18, versículos 1 e 2 Logo após Yerudah Judas Chega com os soldados A corte e oficiais Os principais sacerdotes E fariseus Veio ali com lanternas Tochas e armas Para prenderem a Yeshua Os discípulos fogem Deixando Yeshua sozinho Ainda nessa mesma noite Ele foi levado Perante Anás João 18, versículos 3, 12 e 13 O dia da morte e ressurreição De Yeshua Já pudemos observar Que a última peça Comemorada por Yeshua Ocorreu no ano 31 d.C. E o cordeiro pascal Segundo as escrituras Devia morrer exatamente No dia 14 do mês de Abib Vejamos agora Em que dia ocorreu a morte Do Messias O dia da sua morte Lucas 22 Versículos 6, 6 a 7, 1 Capítulo 23, 6 a 12 João 18, 39 e 40 Cedo de manhã Quarta-feira Dia 14 de Abib Yeshua foi levado Da casa de Caifás Para audiência com Pilatos Antes passou pelo julgamento Formal diante do Sinédrio Pilatos enviou Yeshua a Herodes Herodes enviou Yeshua novamente a Pilatos Que soltou a Barrabás Mateus 27, 15, 16 e 26 Yeshua é coroado Espancado e forçado a levar a cruz Até o monte do Golgotha Onde é colocado sobre o madeiro Entre dois ladrões Mateus 27, 27 e 38 E desde a hora sexta Meio dia Até a hora nona Três horas após meio dia Houve trevas Houve um grande terremoto E o véu do templo Se rasgou em duas partes Mateus 27, 45 e 51 A hora nona Yeshua expirou E caindo a tarde Iosef, José, Jari, Mateia Foi ter com Pilatos Para pedir o corpo de Yeshua A seguir Com Nicodemos Prepararam o corpo Para o sepultamento Mateus 27, 57 e 60 João 19, 38 e 42 E o sepultaram Num sepulcro novo Ao pôr do sol A partir daqui Começam os três dias E três noites A preparação dos judeus Mateus 27, versículo 62 Sendo Yeshua Sendo Yeshua Crucificado na quarta-feira O dia imediato Quinta-feira Era o dia chamado O grande Shabat Afiliado ao judaico João 19, 31 Era o dia 15 de Abib Ou Nissan O primeiro dia após o sacrifício Do cordeiro pascual Este dia de preparação Não era sexta-feira Mas sim O preparo dos judeus Para a peça Mateus 26, 1 a 5 Marcos 14, versículos 1 e 2 Este é o motivo de Mateus Não ter usado o termo descanso Sábado Para não ser confundido Com este dia O dia da ressurreição Mateus 28, 1 Porque da mesma forma que Iona, Jonas Esteve três dias e três noites No ventre do monstro marinho Ou peixe Assim o filho do homem Ficará três dias e três noites Nas profundezas da terra Mateus 12, versículo 40 Mateus registra que No fim dar do sábado Quando já despontava O primeiro dia da semana As mulheres foram ver O sepulcro de Yeshua É importante notar Que o dia hebraico Termina no pôr do sol Portanto, fica evidente Que Yeshua ressuscitou No pôr do sol do sábado Shabat E não no domingo pela manhã Como é ensinado por muitos A ressurreição de Yeshua Teria de se dar No sábado Shabat Ao pôr do sol No momento exato Quando se completariam Os três dias e as três noites No seio da terra Relembremos aqui O tempo Yeshua passou na sepultura As noites de quarta Para quinta De quinta para sexta E de sexta para o sábado Três noites Passou os dias de quinta Sexta e sábado Shabat O dia Todo Até o momento da ressurreição No fim dar do dia Segundo as escrituras Três dias Portanto Três dias E três noites A harmonia dos evangelhos Há textos que se apresentam Como forte objeção ao assunto Porém O estudo dos mesmos Ajuda a entender essas coisas Quando comparados uns com os outros A causa justa aparece Vejamos como se harmonizam os evangelhos A preparação das mulheres Marcos 16, 1 e 2 Lucas 23, 53 a 56 Lucas registra a preparação das mulheres antes do sábado Shabat E Marcos depois do sábado Shabat Como se explica isso? É importante lembrar que aquela semana teve dois sábados O Shabat Sábado Da peça O pascal E o sétimo dia O sábado pascal Era comemorado no dia 15 de Abib Não importava o dia da semana Em que caísse Neste dia era feita a santa convocação Levítico 23, 6 a 7 Assim fica claro que as mulheres Compraram as especiarias na sexta-feira daquela semana E que o escritor Mordecai Marcos Faz referência ao sábado pascal O qual Ocorreu numa quinta-feira Enquanto Lucas menciona o Shabat Sábado Do sétimo dia da semana A ressurreição no primeiro dia da semana Marcos 16, 9 A Bíblia quando foi escrita Não tinha as divisões de capítulos e versículos Como tem agora Tampouco a pontuação Pois os textos eram escritos à mão Em ordem seguida Mesmo sem separação de palavras Por conseguinte A vírgula que aparece logo após a palavra semana Não foi colocada por Marcos Porém Quando a pontuação entrou em vigor Foi colocada de acordo com o pensamento da ressurreição no primeiro dia da semana Entretanto O texto precisa ser lido com a pontuação da seguinte maneira E tendo Yeshua ressuscitado Vírgula Na manhã do primeiro dia da semana Vírgula Apareceu primeiramente A Miriam De Magdalar Vírgula Conhecida como Maria Madalena Pela igreja romana Da qual tinha expulsado Sete demônios A referência do primeiro dia É então Ao encontro de Yeshua com Miriam Maria E não A ressurreição E aí